Propaganda que é simplesmente original, diferente e não provoca nenhum resultado, isso não é marketing. Isso pode ser arte, mas isso não é marketing. Se a minha comunicação é capaz de convencer o cliente a se mover numa nova direção, num novo hábito, num novo relacionamento comigo, pra mim tá excelente. Ah, mas é um pouco mais do mesmo. Não tô nem aí. Pode Acelerar. Empreendedores e empresários obstinados por resultados, sejam bem-vindos a mais um Pode Acelerar. Nessa edição do Pode Acelerar, eu tenho aqui uma das mentes mais brilhantes do marketing do Brasil, João Branco, vice-presidente lá do McDonald's e um grande estrategista de marketing e vendas. João, seja bem-vindo. Muito feliz de ter você aqui, querido. Valeu, Marcos. Tô felizão também. Olha, pouquíssima gente sabe, mas o meu nome é João Marcos, então a gente tem alguma coisa em comum. Ah, tá explicado. Já vi sucesso nesse podcast, já não foi ao acaso, né? João, ó, vou te fazer uma pergunta bem clássica, assim, né? Como a gente tava batendo um papo aqui antes, né? O nosso público são donos de empresas, né? As pequenas e médias empresas aí, os empresários sofridos desse país em busca de gerar emprego, renda. Na sua visão, assim, o que é marketing? Vamos conceituar marketing, né? A partir da fala e da mente de um cara que entende muito de marketing. Olha, pra responder de uma forma diferente, eu gosto de dizer que marketing é tudo o que tá entre quem vende e quem compra. Desde o desenvolvimento do produto, a comunicação disso, a entrega, o relacionamento, até o pós-venda. De certa forma, tudo engloba marketing. Agora, mais tecnicamente, eu posso dizer que marketing é a arte de você entender profundamente o que o cliente quer e tentar viabilizar uma solução pra essa pessoa. Viabilizar inclui saber o que dá pra fazer. Inclui ter que endereçar os interesses da empresa, dos investidores e casar da melhor forma com os interesses de quem tá comprando. Então, pra mim, isso é marketing. Legal. Olhando pra esses nove anos aí de carreira no McDonald's, João, qual que é o job? Qual que é a entrega? Ou qual é a peça clássica que você tem mais orgulho, assim? Que é mais memorável, que você vai levar sempre no seu coração? Algo que você fez lá junto com o seu time, em termos de campanha, ou mudança de marca, ou estrutura de time? O que você vai levar pra sempre aí no coração como um case? Olha, o que ficou mais marcado na minha trajetória no Mac, com certeza, foi ter feito parte do time que fez o McDonald's virar Mac aqui no Brasil. Isso é uma coisa inédita, uma marca adotar um apelido, quase como se fosse a sua nova marca. É um negócio que marcou mesmo os nossos resultados, nossa relação com o nosso consumidor. Então, foi muito legal ter feito isso. Agora, a gente fez dezenas e dezenas de campanhas. Teve uma que também foi muito divertida a fazer, que foi o patrocínio da Copa do Mundo. Se tem sabor de Copa, tem sabor de Mac. As seleções do Mac chegaram. Fazer os sanduíches da Copa, com os países. Tem um monte de gente que acha que isso é global e não é. Praticamente só tem aqui no Brasil, um negócio inventado aqui. A gente que inventa os lanches, cara. Tem noção? Coloca na mesa, a gente vai na cozinha. O time de marketing vai lá, começa a cozinhar, inventar. O que vai ser? O Espanha? Será que vai ter o Itália? Cara, esse projeto também é uma delícia participar. E por último, não posso deixar de citar a festa do pijama do Big Brother 2021. Foi uma das ações de merchandising que mais entraram na nossa história também. O nosso resultado explodiu. No auge da segunda onda da pandemia, a gente vai lá e faz uma festa do pijama no reality show mais assistido do Brasil. Também gerou muita conversa e tenho orgulho de ter feito. Legal. Ó, João, sabendo que o marketing tem essa influência no desenvolvimento do produto, eu vou deixar um pedido aqui, viu? Ai, ai, ai. Porque eu sou Maczeiro, João. É. É, eu sou Mac. Meu Mac preferido, sabe qual é? O Macnífico. Inclusive, o Macnífico está saindo do cardápio de algumas unidades, né? Ou não? Não, ele durante a pandemia... Ele saiu e voltou, né? Uma coisa assim, né? Mas ele está aí. Está garantido, está garantido. Um dia eu fui no Mac, Macnífico, o pessoal falou, está fora do cardápio. Eu quase entrei em depressão. Não, não, não. Esse está garantido. Agora, tem outros aí que, às vezes, eu escuto umas saudades, um volta Macfish, um volta CBO. Entendi. Então, sabendo da influência aí do marketing no desenvolvimento do produto, eu sou goiano, né? Eu nasci na cidade do Rio, que se chama Doverlândia. Eu adoro o Pequi, né? Seria demais se tivesse um dia um Mac goiano, assim, mas eu acho que não dá para regionalizar tanto o produto, né? Um Mac goiano ali com casquinhas de Pequi. Seria demais, hein? Nossa, eu explodiria a ver nada. Eu já adorei a sugestão. Legal. E é interessante a gente olhar para esse viés, né? De que o desenvolvimento do produto é muito marketing. Tem muitas empresas, João, que erram pensando o produto muito desconectado da venda. Tipo assim, eu faço o produto ou o serviço, não importa se é varejo, se é serviço, se é alimentação, e aí depois eu vendo. E eu sempre tive essa pegada. Não, peraí, deixa eu conceber o produto de uma forma vendável, de certa forma, sendo sexy, entregando ali um conceito, uma percepção de valor. E aí, o design do produto, características, atributos e tal, são pensados já muito orientados à venda, né? Então, o marketing, ele começa lá no produto. E tem muita empresa que não está vendendo, não é por problema de marketing ou de venda, é por problema de produtos. Faz sentido para você, João? Total, cara. Olha só, a gente tem que olhar o que o cliente precisa. Às vezes, nem ele sabe explicar direito, mas você precisa tentar extrair ali a essência do que ele precisa. Quando você faz um produto para vender, ele tem que endereçar isso melhor do que qualquer outra opção do mercado. Quem define se o produto é caro ou é barato é o cliente. Quem define se o produto é bonito ou é feio é o cliente. Quem define se está prático ou se está difícil é o cliente. Não adianta falar, vou fazer uma embalagem que a minha tia achou super bonito. Cara, muito respeito pela sua tia. Mas o que importa é a opinião do cliente. O produto tem que ser sempre desenvolvido para isso. Agora, óbvio que a gente consegue também brincar com a percepção do cliente. Você consegue mostrar para ele, convencer ele o que está fazendo, é mais adequado para ele. Vou dar um exemplo aqui de percepções que a gente tem na cabeça, né? Será que a gente gostaria tanto de camarão se ele não fosse um troço tão caro? Cara, o camarão é meio que a barata do mar. Não é um bicho tão nobre assim. Nem tão bonito, né? Nem tão bonito, né? E quando a gente fala camarão, é realmente a coisa tão gostosa assim quanto parece? Ou será que essa foi uma percepção que foi criada? Outro exemplo, o ouro. Vou pegar um anelzinho aqui. Cara, é um metal amarelado. Será que se o ouro não fosse tão raro, a nossa joia preferida ia ser um metal amarelado? Ou será que isso foi o contexto de alguém que foi criando esse desejo, que foi percebendo que a nossa necessidade é mostrar que a gente se importa com alguém num presente? Eu falo, cara, essa daqui é a joia mais rara. Então, se você der ela, você vai estar mostrando que você se importa mais ainda. E aí você dá valor àquilo lá. Então, o valor que o cliente dá é a percepção do benefício pela percepção de quanto custa. Agora, essas percepções aí, a gente pode mexer e desenvolver um produto que entrega a exata equação de valor que a gente quer passar para o cliente. E o preço influencia muito essa percepção de valor, né? Tem muita empresa que fica com medo de reajustar a tabela ou buscar mais diferenciação. E aí eu sempre gosto de contar uma história que é assim, João. Imagina que você tem que fazer uma cirurgia super séria e aí você tem que escolher entre dois médicos. Um médico que cobra 50 mil na cirurgia e um médico que cobra 5 mil na mesma cirurgia. Você, João, você escolheria qual médico? O de 50, mas pedi um descontinho. É isso. É bom, é bom, é bom. Tô brincando, doutores. Doutores médicos. Tô brincando. Vejo aqui um bom homem de negócio. Vejo um intraempreendedor na minha frente, né? Então, é isso, né? O preço mais alto cria percepção de qualidade. Então, a gente precisa ajustar esse ponteiro do preço, né? E, João, até te chamei de intraempreendedor e você tá caminhando agora pra ser cada vez mais um empreendedor também, né? Você anunciou aí a sua saída, né? A sua transição do MEC, né? Tá concluindo aí o seu ciclo lá. E o que você pretende fazer, né? O que foi o gatilho dessa tomada de decisão? O que é esse novo momento, nessa nova rota aí do João? Muito bom. Gente, fiquei quase nove anos no MEC e lá a gente conquistou resultados excepcionais. E acho que com isso completa um ciclo. E ao longo dessa jornada, um novo mundo se abriu pra mim de poder compartilhar ideias e conhecimentos e conteúdos com muita gente que quer vender mais, igual a gente fez lá, mas que entende que não é só sobre vender muito mais, mas sobre você satisfazer algo pro cliente. Quando você vende, você acabou de ajudar o cliente a deixar a vida dele melhor. Se você entrega um produto que é o que o seu cliente precisa, você acabou de melhorar a vida dele. Então eu vou sair do MEC justamente pra ajudar mais gente a fazer isso. A combinar performance com propósito, que é um outro tema que eu gosto muito de falar. Tanto que até escrevi um livro sobre isso. Verdade, ganhei aqui o livro do João de propósito, assinado. Que bom que eu já tenho o meu autografado, porque daqui a alguns anos, sinto eu, não vai ser fácil pegar um autógrafo com o João, não. E sabe que o livro não é sobre McDonald's, nem sobre batatinha, nem sobre como vender mais, mas é como a gente pode ver o nosso trabalho de uma forma diferente. Gente, eu realmente acredito, Marcos, que todos nós temos habilidades, talentos, capacidades que são muito úteis pras outras pessoas. O que é o trabalho, se não você colocar em prática aquilo que você sabe fazer bem feito em favor do outro. Sabe, aqui tem várias pessoas nessa sala. Com certeza tem alguém aqui que é muito bom de conta, alguém que é muito bom de memória, alguém que é muito bom de se comunicar, alguém que é muito bom de cozinhar, alguém que é muito bom de uma habilidade manual. Já pensou, se cada um de nós colocássemos as nossas habilidades e talentos em favor do outro, se dedicando todo dia a fazer algo pelo outro, com aquilo que a gente sabe fazer bem feito, pra mim isso é o mercado de trabalho. É eu colocar o que eu sei fazer por você e você colocar o que você sabe fazer por mim. Então eu quero convidar cada vez mais gente a enxergar o seu trabalho assim. Isso não deixa o trabalho mais fácil, tá? Isso não deixa o meu chefe mais bonzinho, nem deixa o meu cliente menos caloteiro, nem deixa o meu colega de trabalho menos enciumado. Não deixa o concorrente copiando menos também. Também não. Que pena. Mas dá um outro sentido no que a gente faz. Dá um outro gás, né, João? Dá outro significado. Você fala, cara, eu entendo melhor o porquê que eu tô aqui hoje, o que que eu vim aqui fazer. Eu não vim aqui só pegar o salário. O salário é bom. Porque ele não é suficiente pra preencher o nosso coração com algo que a gente busca num lugar onde a gente gasta metade da nossa vida, que é o nosso trabalho. Quantas horas por dia você trabalha, Marcos? Você já fez essa conta, cara? Ah, em média 12, né? Imagina, 12 horas. Você tirar o tempo que você tá dormindo, essa conta aí significa que você passa mais da metade da sua vida trabalhando. É, eu costumo dizer que trabalhar, empreender é servir, João. E isso que você falou é muito bonito e muito relevante. E até faça um convocado aqui às empresas, levem essa mensagem para os seus colaboradores. Eu defendo muito isso, até na imersão aceleradora empresarial, eu digo que é papel da empresa transformar o significado na cabeça do colaborador em relação ao trabalho. Porque quando você tem o grosso do seu time trabalhando só pelo salário e não pelo significado, sem as pessoas perceberem que entregando excelência no dia a dia elas se moldam profissionais melhores, sem as pessoas perceberem que o trabalho no dia a dia não é só sobre servir a empresa na qual você trabalha, mas também servir os próprios sonhos, desenvolver uma carreira, desenvolver habilidades. E infelizmente a esmagadora maioria das pessoas que estão no mercado de trabalho tem uma relação de tortura com o trabalho, no sentido de, cara, eu preciso pagar meus boletos, minhas contas, aí eu vou trabalhar e eu aguento lá o meu chefe, essa empresa, mas eu preciso desse salário e aí eu vou lá. E provavelmente essa pessoa tá limitando o crescimento dela, né? Então quando a gente realmente trabalha aqui, né? Vou usar a capa do seu livro, né? De propósito, com propósito, isso faz muita diferença na disciplina, no gás, na resiliência, na criatividade. Eu até tenho uma metáfora, João, que eu falo assim, é como se existissem cabos conectados assim na nossa espinha que nos geram energia. Um cabo muito importante é o cabo da ambição, ou seja, os objetivos que eu quero alcançar, o carro que eu quero comprar, né? A nova fábrica da minha empresa, a minha nova unidade, meu modelo de negócio, porque talvez agora eu quero franquear a minha empresa. Então a ambição, ela traz energia, mas ela é a primeira marcha. A primeira marcha é a mais forte, só que eu só vou ter o máximo de velocidade com as outras marchas, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e todas as outras marchas pra mim é o propósito. Aí você coloca essa fonte energética da missão, do propósito, de impactar o mundo e aí você cria esse romance sobre a sua existência. Você foi muito sábio ao dizer, né? Não fica mais fácil, mas você tem muito mais condições de encarar as mesmas dificuldades, né? O caminho continua tortuoso, mas você passa por esse caminho tortuoso com mais leveza ali, talvez, né, João? Total. Então essa mensagem de propósito é linda e vinda de você, né? Que, pô, executivo há tantos anos, construiu uma carreira bela, evidencia o quanto é importante pra um executivo, ou um colaborador, ou um gestor crescer dentro da empresa, né? Você sempre pensou assim, João? Quando você concebeu isso, cara, eu vou trabalhar por um propósito, pra servir, pra colocar minhas qualidades pro mundo, isso é de agora ou é de décadas atrás? Eu não pensei sempre assim, não. Quando eu era jovem, óbvio que eu tava ainda descobrindo primeiro minhas habilidades, meus talentos. Eu comecei minha carreira trabalhando em finanças, quatro anos. Depois mudei pra marketing, já trabalhei com remédios, com produtos de higiene pessoal, saúde, beleza, chocolates, balas, doces, depois batatinha, hambúrguer, sorvete, e fui descobrindo os meus talentos. E no meio dessa jornada, um dia me caiu uma ficha, cara, eu trabalho muito, eu trabalho muito, e o tempo tá passando muito rápido. Tem gente que essa ficha cai com 10 anos de trabalho, tem gente que cai na meia-idade, né, lá perto dos quarentão, tem gente que já entra no mercado de trabalho com essa preocupação. Comigo foi ali depois de uns 10, 15 anos de trabalho, será que eu devia estar fazendo isso mesmo? Será que quando eu ficar velho, eu quero olhar pra trás e falar, eu gastei metade da minha vida fazendo embalagem de chocolate, que era o que eu fazia na época? Será que o que eu queria era gastar esse presentão que Deus me deu chamado vida, fazendo isso a maior parte do tempo, ou será que eu não devia largar tudo pra ir fazer uma ação social, trabalhar numa ONG, ou me dedicar a um projeto religioso, ou fazer algo que parecesse mais nobre, sabe? Eu ia, aos finais de semana, fazer ações solidárias. Talvez você já tenha feito isso, você ir dar uma sopa pra quem tá com fome, ir dar um cobertor pra quem tá com frio, ir visitar um orfanato, um hospital. Ao longo dos anos, fui fazendo coisas assim aos finais de semana. E quando eu ia num sábado fazer um negócio desse, eu voltava pra casa diferente, falando eu queria fazer mais isso, mas não dá tempo, porque eu tenho que trabalhar. E aí com esse dilema na cabeça, foi que eu descobri com conselhos, com literaturas, com pessoas que já tinham passado por esse mesmo dilema, que na verdade, na verdade, eu tava buscando fazer algo nas horas vagas, que eu não conseguia fazer no meu trabalho. Mas eu descobri que a gente consegue terminar vários dias de trabalho com essa mesma sensação, se a gente trabalhar com outra intenção. Então eu digo que a gente pode colocar nas nossas horas pagas o que a gente tá tentando fazer nas horas vagas. Colocar um propósito, um sentido, fazer algo que enche o nosso coração. Por que que enche o coração diferente lá numa ação solidária? Porque eu fiz algo pelo próximo. Já parou pra pensar que, neste momento, tem alguém que precisa muito, Marcos, ir lá no seu treinamento, na sua imersão, porque tá precisando transformar o seu negócio? Ele precisa tanto quanto uma pessoa que tava precisando de um cobertor que eu entreguei outro dia. Cara, a gente ajuda as pessoas com o nosso trabalho. Às vezes a gente muda a vida dela. Às vezes a gente deu, assim, uma ajuda que pode parecer pequena. Eu dei só um pacotinho de batatinha frita pra alguém que tava ali naquele dia, querendo ter um momento legal com a família. Mas eu melhorei um pouquinho a vida dessa pessoa. Se eu enxergar o meu trabalho assim, eu coloquei aquele mesmo sentimento no meu diet. Que lindo, que lindo, arrepiei aqui, ó, arrepiei. E essa mensagem as empresas têm que levar pras suas equipes, né? Porque a gente vai ter um ambiente de trabalho recheado de melhores intenções, de melhores propósitos. Aí o atendimento ao cliente melhora, a relação entre as pessoas, o clima, a cultura. Então são muitos benefícios. E é raro, viu, João? É raro ali um dono, uma dona de empresa, um líder que consegue passar essa mensagem pro time. E ela é tão verdadeira, tão bonita e, assim, super essencial, né? Quando a gente muda a nossa relação com o trabalho, principalmente empreendedores. Eu falo pro dono ou dona de empresa, assim, cara, você não gosta de dinheiro. Aí muitos esbugalam os olhos, assim, né? Como assim? Eu amo dinheiro, né? Quero faturar milhões, pôr dinheiro no bolso. E aí eu faço a seguinte provocação. Vou te provar que você não gosta de dinheiro. Se eu pegar milhões, um caminhão de dinheiro, de uma moeda sem valor, e perguntar pra você se eu posso deixar lá na sua casa, você vai aceitar? Não. Porque você sabe que o dinheiro sem valor é lixo. Só vai consumir espaço lá na sua casa. Então você não gosta do dinheiro, do papel. Você gosta do que o dinheiro proporciona. E o que o dinheiro proporciona? Estar com a família, ajudar e servir pessoas, impactar mais o mundo. Então a gente tem que entender que o dinheiro não é fim, ele é meio. Então a razão de existir da empresa não é o lucro. A razão de existir da empresa é um impacto no mundo. É as pessoas, é o servir. E é um pouco contra-intuitivo ou paradoxal, porque eu percebo que as empresas que param de focar no lucro e começam a focar nas pessoas, elas têm mais lucro ainda. Também acho. Estranho, né? Porque aí, pô, se eu tô focando menos lucro e mais nas pessoas, como é que eu vou ter mais lucro? Mas a razão disso é que as pessoas é que são a causa do lucro e do resultado. É isso aí. Então eu não tenho que focar no lucro, não tenho que focar no resultado, eu tenho que focar na causa. Quem tá ouvindo aí a gente, certamente teve que abrir um CNPJ em algum momento. E aí quando você vai abrir o CNPJ, eu tive que abrir o meu agora, pela primeira vez. Que legal, João, parabéns! A hora que você vai lá abrir, o contador pergunta, né? Você quer abrir um CNPJ? Tem fins lucrativos ou não tem fins lucrativos? E eu odeio essa expressão. Porque quando você fala, a minha empresa, ela tem fins lucrativos, em partes, parece que a gente tá querendo dizer, que a empresa tem como única finalidade o lucro. E que a sua razão de existir é lucrar. E eu concordo plenamente com o que você falou. Cara, o lucro é um meio. Eu quero que você lucre muito, muito. Quero que você lucre 10 vezes mais do que você lucra hoje. Mas que com esse lucro, você possa reinvestir no seu negócio, fazer ele crescer, pra que a real razão dele existir, impacte ainda mais gente. Você tem uma fábrica de cupcake? Aquilo ali não é farinha numa forminha com cobertura de chocolate. Aquilo é um carinho que você leva pra alguém que tá precisando de um docinho. É quase que um abraço em forma de uma comidinha, pra alguém que naquele dia vai dar um presente, alguém que tá triste e que tá precisando desse carinho. Você tem uma fábrica disso. Entende? Quando o seu cliente perceber isso, ele vai querer comprar muito mais. E isso também atrai funcionários que queiram fazer parte dessa missão. Isso abre um outro horizonte. Ah, mas é garantido que eu vou lucrar mais? Não é garantido. Agora, garantido é que você vai conseguir conquistar algo que vale mais do que o lucro. E provavelmente vai lucrar mais. E quando a gente vai no contador também abrir a empresa, João, ele pergunta, né? Qual a razão social? Eu trago essa reflexão. Então não tem como a sua empresa fugir do fato de que ela tem um papel social, né? Porque ela tem uma razão social. Boa. Uma vez eu tava na imersão do acelerador empresarial e a gente tem um momento lá que a gente constrói a diretriz do propósito da empresa ali na imersão, hands on na hora. E tinha o dono de uma fábrica de postes. E aí ele se manifestou meio incomodado no seguinte sentido. Ah, esse negócio de propósito, isso aí não combina com a minha empresa, minha empresa é tradicional, é cimento, é poste. Eu vendo na licitação, eu entrego o poste, põe o dinheiro no bolso e acabou. Pra mim é isso. E aí eu fiz uma provocação com ele com a seguinte pergunta. Se a sua empresa e todos os seus concorrentes, diretos e indiretos, deixassem de existir, ou seja, se a sua categoria empresarial, se todas as fábricas de poste do mundo deixassem de existir, o que que aconteceria no mundo? Aí ele começou a me responder, não teria iluminação à noite. E eu, o que mais? Como bom mentor, a gente adora essa pergunta, né? E o que mais? Ele, ué, ia aumentar a violência? A gente não ia conseguir sair pra jantar com a família? Ia ser muito ruim, né, Marcos? Porque a gente faz tanta coisa à noite, parece que ia cortar o dia pela metade. Aí eu intervi e falei pra ele assim, será que a missão da sua empresa não é ajudar as pessoas a terem uma vida por inteiro? Ele ficou meio boquiaberto assim, pô, nunca pensei por aí. Porque é isso que você falou, não é o poste, é o que o poste gera, né? Exato. Eu gosto muito da missão, da declaração de missão e propósito da Red Bull, João. Que não é vender energético. A Red Bull vende sei lá quantos bilhões de latinhas de energético todo ano. Mas a missão deles tem a ver com ajudar o homem a realizar coisas antes vistas como impossíveis. Então eles pegam ali um pedacinho do lucro e patrocinam o salto da estratosfera, o homem morcego que passa no lugar mais estreito, o mergulho mais radical, sabe? Então o propósito da empresa é essa razão nobre de existir que vai além do produto. E isso pra mim impacta no cliente e pra mim a empresa tem dois tipos de clientes. O cliente interno, que é o colaborador, e o cliente externo, que é o consumidor, né? Agora, João, minha equipe avisou que chegou algo especial aqui no nosso podcast, viu? Porque a gente pensou em trazer McDonald's aqui pra mesa. Eu vou sair da dieta, porque eu vou ter a honra aqui de comer um Mac com o João Branca aqui. Olha, foi surpresa, hein? Não foi nada combinado. Não foi nada combinado. Esse delivery foi rápido, hein? É. Obrigado. De vez em quando eu peço aqui em Alphaville ter um Mac pertinho ali. Tem mesmo. E eu falei, time, pra mim, Macnífico. Aí pro João, a gente fuçou, revirou a internet e não achamos o seu Mac preferido. É o Big Mac, vocês acertaram. Ah, é. E aí, eu falei, time, eu vou querer um Macnífico. E aí pro João, ah, vamos de Big Mac, que é o clássico, né? Nossa, hein? Então a gente vai beliscando aqui uns pedacinhos. Vamos, vamos. E aí eu quero levar o papo pra estratégia lá do Mac agora, né? Que a gente falou de proposta, enfim. Eu tenho uma relação afetiva com o Macnífico, viu? Ó. Porque quando eu fui criado pelos meus avós. E meu avô, ele direto me levava no McDonald's. E pra mim era um grande momento, assim, sabe, João? Bom apetite, hein? Bom apetite. E pra mim era um grande momento, assim, ir no McDonald's, sabe? Então, assim, eu adoro o Macnífico. Eu acho que eu vou comer a vida inteira. Mesmo agora super disciplinado, fit, de vez em quando eu vou lá matar a saudade. De vez em quando, de vez em quando. Ô, João, eu vejo que no McDonald's vocês são muito bons e disciplinados ali na hora do atendimento, de cobrar o cliente, no upsell e no crosssell. Então, é raro a atendente não me perguntar ali que é o Big Mac grande, que é o combo grande, que é o Sunday ou que é o milkshake por mais X reais. Como é o treinamento disso? E vocês fazem muitos testes dessa oferta ali no caixa? Explica um pouquinho pra mim, assim, do que você entende de upsell, de crosssell, dessa estratégia ali no PDV, que pra mim o Mac é case disso. Sempre que eu falo de upsell e crosssell, eu digo, a sua empresa tem que fazer o que o Mac faz. O cliente tá indo lá e pedindo uma promo do Big Mac, que como é que você gera uma receita adicional de 10, 20, 30% a mais, né? Boa. Vamos lá, vamos dar, então, algumas dicas de marketing e de varejo aí pro pessoal, tá? Vou dar um passo antes de falar de upsell e crosssell e falar de atração e conversão. Então, eu vou falar de princípios bem genéricos, tá? Então, não é nada secreto aqui do McDonald's, mas, primeiro, todo varejo, toda loja, todo negócio, tem que pensar como vai atrair clientes e depois como vai converter clientes. Então, o supermercado coloca na televisão a propaganda de fralda e coloca a fralda bem baratinha, que é um item que a gente chama de categoria destino, ou seja, algo que se a pessoa vê numa propaganda bem barato, ela sabe o preço, ela tem uma compra constante, ela é disposta a levantar do sofá e ir lá buscar só porque ela viu aquela oferta, ela tem a capacidade de atrair aquela pessoa. Só que aí, quando chega lá, ela ganha na cerveja, no chiclete, na bala, em outras coisas e não naquela fralda necessariamente. Uma rede de alimentação também, vai lá e coloca na televisão, num vídeo na internet, uma categoria destino, ou seja, um sanduíche mais barato, e depois tenta fazer com que esse composto feche a conta através da venda da bebida, do acompanhamento, da sobremesa, de um café, de uma entrada e assim vai. Como que a gente faz? Primeiro, então, a gente atrai com algo que é destino do negócio, algo que as pessoas sabem o preço, que tem compra constante e faz a pessoa vir para o nosso estabelecimento. Chegou lá, a gente tenta rentabilizar essa transação. Então, vamos tentar deixar essa transação aqui mais atrativa para nós e legal para o cliente também. Então, a gente faz uma primeira tentativa de te oferecer algo como a nossa sugestão. Então, chegou o cliente, a primeira coisa que a gente faz é oferece a sugestão do momento, que em geral é o que a gente tem de melhor. Que provavelmente é mais rentável um pouco também. É o lançamento, é o produto premium, é um produto que a gente, assim, se a gente fosse vender só um produto, qual seria? Esse aqui. Então, é esse daqui que a gente vai. Mas não é um produto que ninguém consome, porque senão fica muito difícil, quer dizer que ninguém tem essa atração assim, tá? É assim, ó, esse aqui, pum, a gente faz já de cara a primeira tentativa. Aí o cliente fala, não, eu vim buscar o Big Mac. A gente não fica tentando fazer você mudar de ideia, até porque a gente tem tempos ali e tal, mas a gente tenta fazer algo que combine com isso que você pediu. A gente fala, você não quer experimentar um Big Mac com bacon? Você não quer, então, levar uma sobremesa? E aí vai da sensibilidade da pessoa que tá atendendo perceber o estilo da pessoa e qual é a melhor coisa pra oferecer pra essa pessoa. Mas a gente só oferece mais uma coisa, porque a gente não tem tempo. Então, em geral, atraiu, chegou lá, oferece uma coisa, ele não, eu vim buscar isso aqui, a gente tenta construir algo que a gente chama de sugestiva em cima daquilo. E assim a gente vai medindo quantos por cento dos clientes a gente consegue emplacar uma mudança do pedido. A gente tem um bom número, tá? Não são todos, obviamente, mas a prática vai te fazendo perceber isso. Agora, a tecnologia, Marcos, tá permitindo a gente entrar num outro nível, né? Porque no futuro, e aí acho que todos os negócios terão isso acessível em algum momento, cara, a hora que você chega lá, você chegou de carro no Drive-Thru, leu a placa, eu sei os últimos cinco pedidos dessa pessoa. Você ligou pra uma pizzaria, por exemplo. Cara, a pizzaria sabe o seu telefone. Ela sabe que você pediu pizza de calabresa nas últimas sextas-feiras e que você sempre pedia com a borda recheada. Agora ela tem uma novidade, que é a borda duplamente recheada. Você ligou, ela sabe que você pediu cinco vezes. Tô falando de uma tecnologia bem básica, que é pegar as últimas cinco ligações. Agora, imagina o que não vai acontecer a hora que o estabelecimento souber, seja pelo aplicativo, pelo programa de fidelidade, por algum reconhecimento da placa, do rosto, da digital, do sei lá o que mais que vai ter, do chip que tá com a gente. Cara, eu sei todo o seu histórico. Eu vou conseguir ser muito mais assertivo de te falar, leva isso aqui. Tem rede de farmácia hoje em dia que sabe o que você pesquisou no site, porque você identifica lá. A hora que você chega na loja, ele tem lá pela tecnologia. Eu sei que você pesquisou lá. Então, aqui eu vou te oferecer algo que tem a ver lá. Então, não é à toa que a Amazon, quando você entra lá, vê um livro, ela te oferece um... Cara, como é que ele sabe? Tá usando tecnologia lá. Inclusive, grande parte da receita da Amazon vem desse algoritmo aí, né, João? Não é à toa que a Netflix você abre. Se eu abrir logado no meu login ou no seu login, aparecem sugestões diferentes. E não só sugestões diferentes. Aparece a mesma série pra mim e pra você, com um percentual de avaliação positiva diferente. Não sei se você já reparou isso. Eu abro lá, tá? Agora lançou a série do Príncipe Harry com a Megan. Aparece pra mim. 93% relevante. Só que se eu entro lá com o login da minha mãe, aparece só 80%. Fala por quê? Porque ele tá falando, as pessoas que assistem a mesma coisa que você assiste, acharam isso aqui 93% relevante. Tá tentando adivinhar, então, o gosto pra sugerir a coisa certa pra cada pessoa. Como é que o seu negócio vai conseguir fazer isso? Será que vai ser observando os WhatsApp, consolidando lá as curtidas dos posts, vendo as últimas vendas? Não sei. Mas o mundo caminha pra você identificar cada vez mais as transações e personalizar essa relação. Perfeito, perfeito. Gostei muito do ponto, né? Do produto que chama na loja. Chegou na loja, eu faço uma sugestão com base naquilo que o cliente trouxe. Então, eu tenho que estar atento na necessidade do cliente, né? Então, se ele pediu lá McFish, que não tem mais, mas vamos supor que tivesse, sei lá, talvez eu não vou oferecer ali algo com carne, mas, ó, coloca tal componente ali. O McChicken, deve ser o que ele prefere carne branca. esse ketchup do McDonald's é bom, hein? É bom. Gente, adorei ali que o João tava dando a resposta, que, ó, meu sanduíche já quase acabou, tá vendo que eu gosto, né? Ô, produção, foi só um magnífico pra mim? Vocês sabem que eu gosto de dois? É raro eu ir no McDonald's e comer só um. Eu geralmente como dois. Ali tá sentado o Diogo, o Diogo é um amigo quase que de infância meu, e ele não vai me deixar mentir aqui, né? Nosso padrão é ir lá e mandar dois, né, Diogo? Senão a gente nem vai, né? Agora, João, dois pontos que eu quero trazer aqui em relação a marketing, né? O primeiro, quando a gente pega lá, Michael Porter, né, que é um teórico aí em marketing, posicionamento, estratégia e tal, ele traz duas grandes macro categorias nas quais uma empresa pode se posicionar, que é a diferenciação ou preço baixo. Eu criei uma no meio aí, que eu chamo de custo-benefício. Então, preço baixo é quando você vai ter insumos de menos qualidade, você vai enxugar a sua cadeia de custos pra ter um preço competitivo. Não necessariamente o preço mais baixo, mas a sua janela de precificação é menor em relação à média dos seus concorrentes similares. O custo-benefício, você entrega algo com alguma qualidade, por um preço justo, e a diferenciação, você entrega valor o máximo possível, de várias maneiras, pra justificar ali uma precificação mais alta, né? Hoje, o MEC, pra você, olhando pros seus concorrentes similares, ele tá posicionado em diferenciação, custo-benefício, ou preço, ou essa análise não faz sentido na sua visão? Qual que é a sua leitura disso? Não, faz sentido. Eu acho que aí você tá dizendo que quem escolhe por diferenciação tá indo por entregar muito mais benefício do que custo. Se for só um pouco mais benefício do que custo, você já tá chamando aí de custo-benefício. Tudo bem, tem uma outra maneira de clara, tá? Agora, indo na mesma linha de raciocínio, tanto o McDonald's como qualquer negócio, pra conseguir crescer muito, precisa escolher pelo menos uma coisa que é muito importante pro cliente e fazer isso melhor do que qualquer outra opção do mercado. Então, quem tem um negócio menor, escolha só uma, não faz vários. Tô abrindo um negócio, o que que eu faço pra vender muito? Escolhe uma coisa que é muito importante pro seu cliente e faz melhor do que qualquer outra opção do mercado. Que legal, hein? Tipo seu superpoder. Uau! Adorei essa dica. Até o Mac, veja, eu tenho um dos 20 maiores forçamentos de marketing do Brasil entre todas as empresas. Até o Mac, que tem um poder de fogo de divulgação imenso, escolhe claramente seu público. Escolhe claramente quais benefícios, quais necessidades eu vou satisfazer melhor do que qualquer outro. Você vai falar, João, se eu quiser fazer um jantar à luz de velas bem bonito do Mac, eu consigo? Não consegue. Falei uma coisa óbvia. Mas, se eu quiser ter uma refeição vegana, consigo? Se eu quiser comer com o meu cachorrinho no colo, consigo? Se eu quiser comer variedades de salada, consigo? Se eu quiser fazer uma refeição onde eu controlo o peso fazendo comida aquilo, consigo? Se eu quiser variar o sabor todo dia ao longo de um ano, consigo? Nada disso você consegue no Mac, porque a gente escolhe. A gente escolhe. Cara, a gente vai satisfazer aquele grupo de clientes que quer uma comida rápida, acessível, gostosa, fácil, familiar. Isso. Prática. Muito prática. Quem quer um negócio mais demorado, relaxado, com mais tempo? A gente não é a melhor opção e eu não fico tentando convencer o cliente disso. Eu não fico falando vem que aqui pra quem quer comer por três horas é a melhor opção. Não fico falando isso. Então, é óbvio que a estratégia de diferenciação exige que você faça essa escolha. Se você conseguir ter vários pontos de diferenciação, beleza. Mas um, um, nesse aqui eu vou ser. Só que você precisa entender o cliente. Não é o que você acha legal. Ah, eu acho super legal que aqui, assim, o meu pastel, ele é de massa integral. Mas ninguém quer comer pastel de massa integral, cara. É muito comum, né? Você falar com uma empresária, com um empresário. Falar, me conta aí do seu negócio. Ela começa a falar do seu produto. Não, porque eu vendo isso, olha que maravilha. Isso aqui nasceu em 1900 e bolinha. E ela tem essa qualidade, esse benefício. É super legal. É apaixonada pelo que vende. Mas, assim, viu? Quantos clientes acham isso aí legal? Aí fica meio, não tenho certeza. Então, não é? Vai fazer pastel de massa integral se ninguém quer comer isso. Se as pessoas querem o pastel mais recheado do Brasil, faz o pastel mais recheado do Brasil. Recheio é importante? Vai no recheio. Então, pega algo aí. O que que é? O tempero da vovó? É o frete mais rápido? É a forma de pagamento em 500 vezes? É o quê? Só você vai conseguir fazer melhor do qualquer outro. E é algo que é importante para o cliente. Então, fica com essa reflexão. Qual vai ser o superpoder? Ou superpoderes aí da sua empresa? E é legal isso que você falou, João. Porque independente se a empresa está mais na cadeira do preço, do custo-benefício ou da diferenciação, ela consegue fazer isso aí. E isso ajuda muito a direcionar o esforço de marketing, principalmente para empresas menores. porque você comunica mais aquilo ali, né? Aquela história. É melhor ser ótimo em uma coisa ou em poucas coisas do que ser mais ou menos no mundo de coisa, né? Isso aí. Aí tem a metáfora do pato. A maioria das espécies de pato... A maioria, né? Porque tem espécie de pato que migra de um continente para o outro e tal. Mas a maioria não nada direito, não voa direito, não corre direito, não anda direito, não cacareja direito. Aqui no condomínio é cheio de pato, né? E eles são meio desengonçados, assim, né? Enfim, e eles não têm ali um superpoder, né? Um ponto alto. Então, muito boa essa reflexão. Só que o superpoder tem que ser com base no cliente. No cliente. Cuidado. Aí eu tenho um superpoder. Nossa, eu faço... Até te ouvindo, eu cheguei numa conclusão aqui, né? Poxa, às vezes as empresas se apaixonam pela coisa errada, que se apaixonam pelo produto e deveriam se apaixonar pelo cliente. Exato. João, deu pra perceber que eu gosto de Mac, né? O meu aqui já está liquidado. Olha aqui, ó. Comprovado, né? Vou aproveitar que a minha assessora tá me ouvindo. Ludi, não deixa eu comer Mac mais no próximo mês, porque eu gosto muito. E aí, se o pessoal não me ajudar, eu não consigo seguir ali a dieta, né? João, e aí até pegando um ensejo, essa questão, né? Existe uma tendência das pessoas se alimentarem mais de forma saudável. Às vezes até alguns empresários, né? Do varejo, de refrigerante, alimentação, enfim. Trazem esse questionamento pra mim, né? Qual que é essa preocupação hoje, enquanto McDonald's? Essa tendência saudável? É uma ameaça pro negócio ou não? E a sua visão como marqueteiro, né? Como estratégia de... Por exemplo, o meu negócio não tem nada de saudável. Bato nisso, mas eu começo a criar uma ou outra coisa, porque a sociedade no futuro pode virar forte pra essa tendência do saudável. Não sempre vai ter espaço pra todo mundo. O que você tem a dizer? Vamos lá. Eu acho que existe uma tendência de as pessoas estarem consumindo as coisas cada vez mais conscientemente, tá? Então elas estão mais preocupadas com o que elas estão colocando pra dentro de si, sabendo mais das suas escolhas. Acho que a gente viveu uma geração, quando a gente era mais jovem, que era mais preocupada com calorias, com os diets da vida. Depois a gente vê uma outra geração que chega, que é mais consciente do equilíbrio, e que estão mais preocupados em saber os momentos de cada coisa. Isso tudo, tô falando só pra mostrar que ainda existe muito espaço em alimentação pra você se posicionar como uma proposta indulgente, sem que isso seja um problema. Porque o indulgente é ocasional, é pra de vez em quando, é pra um dia que você quer comer algo que é gostoso. E ainda assim, no nosso ponto de vista, tá? Falando ainda nos meus últimos dias no MEC, todo o nosso cardápio é saudável, ou de certa forma promove saudabilidade, porque no nosso ponto de vista, saudabilidade não é só calorias, mas é o controle da origem dos ingredientes, da forma de preparo. E no questão da informação nutricional, a gente tem uma transparência imensa. Se você pegar aquela laminazinha que fica na bandeja do MEC e virar, você consegue saber tudo ali. As calorias, o percentual de gordura, de carboidrato, de cada coisa. O Big Mac mesmo, tá escrito aqui na embalagem, tem um perfil nutricional muito diferente do que a maioria das pessoas imagina. Tá escrito aqui, olha só, tem 504 calorias. Acabei de comer um Big Mac com uma saladinha, com uma água, com um refrigerante de zero caloria, eu almocei MEC por 500 calorias. Aí você fala, ah, mas se eu pedir também o milkshake, a batata grande, não sei o quê. Verdade. Então, mas a gente não incentiva isso. Nenhuma propaganda vai falar que é pra comer todo dia, que é pra você fazer aquela refeição monstruosa. Não, a gente se comporta como produto indulgente. A frequência média de consumo do MEC hoje no Brasil é de duas vezes por mês. A sua base de clientes. Quem come MEC, come em média duas vezes por mês. Então, ainda tem muito espaço e mesmo com o consumo consciente, eu acho que quanto mais consciente for o consumo, melhor pra todos. Porque eles vão entender que a origem dessa alface, desse pão, dessa carne, tem muito mais qualidade do que o pessoal imagina. Então, talvez isso seja também parte da explicação de por que o McDonald's cresce tanto aqui no Brasil. Legal, interessante isso, hein, João? Então, eu acho que aí talvez é a era desse consumo consciente. É muito o que eu faço, né? Eu sou muito disciplinado com a minha dieta, né? McDonald's é pra momentos especiais, como aqui, né? Estou aqui com o João. Te acompanho no Instagram há algum tempo. Acho as suas falas no máximo e tal. E segue lá, gente. Arroba Fala João Branco. Exato. Super recomendo. Tá? Um seguidor fiel aqui. Arroba Fala João Branco. Coloquei no meu stories também, enfim. E aí te acompanhando, falei, pô, um dia eu vou bater um papo com o João, me sentir mais por dentro do Mac, que é uma marca que eu tenho um carinho mesmo, especial. E quando começou essa virada, né, pra chamar de Mac, eu achei muito legal. Eu acho que as marcas, vê se você concorda, de uma certa forma, claro que cada caso é um caso, né? Muitas generalizações são burras. Mas quando a gente diz assim, olhar pro todo, de maneira geral, na busca de um aprendizado, é válido. E eu vejo que as marcas, de maneira geral, estão indo pra um tom de mais proximidade e informalidade com os seus clientes, né? Então, talvez antes cabia mais no WhatsApp, prezado senhor João Marcos Branco, né? Ou prezado senhor Marcos Roberto Castro Marcos. Esse é o meu nome inteiro, né? E mais assim, é... Oi, Marcos. Bom dia. Então, você vê essa tendência aí do mercado, essa proximidade? Essa é uma tendência que reflete o que tá acontecendo com o público, com o consumidor. De novo, tem uma geração nova chegando, que tem expectativas de que as marcas usem os dados para beneficiá-las. Então, o molecado, hoje em dia, já sabe, cara, eu peço na mesma pizzaria, toda sexta-feira, o mesmo sabor, só que toda vez eu ligo lá, ele me pergunta o endereço, ele me pergunta qual é o sabor. Ele já sabe. Por que ele já não tá preparado, né, tempo? Então, existe essa expectativa. E existe também uma expectativa de que as marcas mostrem mais os seus valores, as suas opiniões. Mostrem mais quem elas são. A gente prefere, sabe, Marcos, se relacionar com pessoas do que com coisas. E tem uma geração chegando aí de clientes que é muito ligada nisso. Eles se identificam com marcas muito mais pelos posicionamentos, pela prática do que pelo discurso. E isso tá levando um monte de marcas a fazer bonequinhos e avatares pra se relacionar de uma forma mais humana. Ou fazer mais brincadeirinhas. Mas é muito mais do que isso. Eu tô falando de você ter uma prática mais alinhada com o seu discurso e que seja prático. Eu tô falando de você ser humano em todos os pontos de contato e não só em fazer um bonequinho. Eu tô falando em você se expressar e se expor mais. Esses dias postei assim, desmarketize-se. Esse é o novo marketing. Eu realmente acho isso. Eu acho que tem toda uma galera que não aguenta mais coisa que parece marketing. Não aguenta mais pegar uma caixinha de morango que tem morango grande em cima e pequeno embaixo. Não aguenta mais aquele banner que aparece no meio do jogo que é feito pra você não conseguir fechar. Ele não aguenta mais ser interrompido no meio de um negócio que ele tá adorando assistir no YouTube com uma propaganda que ele não consegue pular. Ele acha isso assim uma tortura. Coisa que muita gente acha que é marketing. Se pra você isso é marketing, desmarketize-se. Seja mais autêntico, mais verdadeiro, mais informal, mais próximo, mais humano. Esteja mais sujeito a erros e depois peça desculpa. Então assim, tira a maquiagem, tira o filtro, tira a roupa, tira tudo aquilo que tá tentando mostrar a sua marca do jeito que ela não é de verdade e você vai conquistar uma conexão muito mais real e profunda com o seu consumidor. Talvez é por isso que você falou que talvez tem várias empresas que estão crescendo e tendo uma persona, uma marca pessoal ali na frente. Então a gente pensa em Grupo Weiser, Flávio Augusto, XP, Guilherme Benchimol, Magazine Luiza, a Luiza Helena e tem o personagem que é a Lu, Tesla, Elon Musk, Amazon, Jeff Bezos. Parece que o corporativismo das marcas tá tendo uma pitada de pessoalidade, né? De pessoas à frente daquelas marcas e essas pessoas agora promovendo conteúdo e se posicionando e se mostrando. Por exemplo, o João Adib da CIMED, ele vem construindo muita audiência no Instagram, mostrando dia a dia os bastidores dele. Então é bem isso, né? Às vezes a gente tem assim, a empresa é B2B ou B2C? Aí eu brinco dizendo, toda empresa é B2B, né? People to people, pessoas pra pessoas. Isso aí. Posso dar uma opinião meio maluca sobre isso? Na hora, inclusive se contrariar qualquer coisa que eu disse aqui, viu? Eu concordo tanto que na verdade eu penso nisso ao extremo, tá? Hoje a gente olha fundadores de empresas sendo os porta-vozes e personalizando os seus negócios. Verdade, tem vários casos bem legais. Esses que você falou e tantos outros. Mas eu acho que a gente vai caminhar ainda pra um mundo onde todos os funcionários da empresa, de certa forma, vão ser considerados porta-vozes, querendo a empresa ou não, pro bem e pro mal. Por exemplo, eu acho que vai chegar o momento em que na hora de abastecer um carro, a gente vai olhar e falar, cara, eu vou abastecer nesse posto aqui, porque esse posto é daquela marca que tem um funcionário que é frentista, que tem um canal no TikTok e que ele posta uns vídeos tão legal, atendendo o cliente, abastecendo o carro e tal. E se essa marca trata esse frentista assim e deixa ele fazer isso, eu gosto dessa marca, então eu vou abastecendo essa marca. Na hora de escolher uma passagem aérea, eu vou falar, cara, tem uma comissária de bordo que tem um canal no YouTube e ela posta do jeito que ela trata os clientes lá e ela trabalha, parece que com uma câmera e ela vai mostrando a interação que ela faz. Eu acho ela tão legal que se essa marca deixa essa funcionária fazer assim, eu vou comprar a passagem aérea dessa marca aqui por causa dela. Tem tanta gente, Marcos, que me manda e-mail falando assim, João, eu queria trabalhar com você, não na empresa que você trabalha, eu queria trabalhar com você. Então essa identificação, eu acho que ela vai ainda crescer muito. Acho também que a gente vai chegar ao ponto de ter muita gente que não só vai estar nos stories, mostrando lá como estão as coisas e tal, mas a gente vai ter lives, a gente vai conseguir ver a vida de pessoas. Vou dar um exemplo bacana, a Cris Junqueira do Nubank, eu gosto de seguir ela. Toda sexta-feira ela abre lá a caixinha de perguntas. Eu até já estive com ela pessoalmente, mas eu me sinto mais amigo dela através dos stories lá. Eu acho que ela faz legal. Eu acho que vai ter um dia que a gente vai falar assim, deixa eu pensar, não tenho nada para fazer aqui por cinco minutos. Será que eu assisto um vídeo no YouTube? Será que eu fico rolando TikTok? Será que eu vou ver um pouquinho da vida da Cris Junqueira agora? Deixa eu ver aqui. Que de certa forma os stories é isso, né? Sim. É para um público que é o seu principal fã ver o que você está fazendo agora. Só que ele só vê uma fotinho. Não, 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 não. Não sei como que nós vamos filmar, não sei. Ah não, a Ray-Ban já lançou um óculos que é um óculos stories, né? Já pensou? Tem um amigo meu que é empresário, membro lá do Giant Stanley, e às vezes ele está aqui e ele dá o play no óculos e começa a filmar, está lá. Então é bem... Deixa eu ver a vida do Marcos Marcos aqui, ó. Eu vou começar a assistir sua vida lá, né? Eu acho que um dia, estou sendo meio maluco aqui, mas acho que a gente chega lá. Legal, faz muito sentido, João. Vamos falar de promo, porque o Mac faz muita promo, né? Como é que você pensa a promoção? Assim, que nem uma dúvida que eu sempre tenho e não tenho a resposta contundente. É assim, muita empresa tem a sazonalidade. Então, por exemplo, no inverno você vende menos sorvete, no verão você vende mais sorvete, mais cerveja. E aí eu pego a minha verba de promoção e coloco na minha alta ou na minha baixa sazonalidade? Essa é uma pergunta colocando para você, né? E como que vocês pensam promo? É só para ter o produto chamariz para o cliente ou não? Às vezes é para colocar mais na praça um determinado item que não está saindo? Fala um pouquinho da estratégia promocional lá de você, João. Primeiro assim, nenhum empresário gosta de fazer promoção, né? Se a gente pudesse, não baixava o preço de nada, não promocionaria nada. Mas todo cliente adora promoção. Então a gente já tem aí uma diferença de interesses brutal. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o mínimo possível de promoção para garantir que você sempre tenha fluxo de cliente abastecendo o seu negócio e que a imagem da sua marca também fique blindada de que tem um bom custo-benefício. Tem empresa que prefere fazer lá promoção todo dia, né? O Walmart, promoção o tempo todo, abaixa o preço de muitas coisas. Esse é o seu posicionamento e vai. Tem empresa que faz promoção de vez em quando e aí você fica com a sensação de que tem promoção, mas raramente tem promoção. Você tem uma companhia aérea que faz lá só no roteiro para Lisboa, para quem compra na madrugada, na categoria Z, e aí você fica assim, ah, sempre tem promoção, né? E aí no meio tem um universo de opções que cada negócio tem a sua forma de fazer. Varejo tem uma tentação muito forte. Então, produto de consumo imediato, preço acessível, bem distribuído, que todo mundo gosta igual o McDonald's, é uma tentação louca fazer muita promoção, porque é fazer promoção que vende muito mais. Só que isso traz os efeitos colaterais de promocionar muito também. Então, qual é o balanço, né? Você tem que então ter uma marca forte e promocionar nesse modelo que eu falei. Não vou poder contar todos os segredos aqui, mas, por exemplo, a Black Friday é um momento que não tem como não promocionar. Um segredinho pode, João, senão você vai deixar todo mundo curioso demais. Acho que alguns princípios que valem para muitos negócios, tá? A Black Friday. Todo o meu mercado promociona. Se eu não promocionar, o meu cliente vai olhar e falar É um mesquinho. Então, eu tenho que promocionar, porque senão eu fico com a fama de uma marca que não é generosa. Na pergunta que você falou sobre sazonalidade, belo dilema. Ouça um monte de gente falar Você tem que pescar quando tem peixe. Ou seja, faça promoção quando tem a alta sazonalidade. Só que isso canibaliza um monte. Um dia a tecnologia vai permitir que a gente entregue uma promoção só para quem não viria. E aí, quando isso acontecer, eu vou te falar, promocione na alta sazonalidade. Mas enquanto isso não acontece, o que eu faria se eu tivesse a minha empresa? Eu promocionaria para tentar começar a sazonalidade antes. Ou para prolongar a sazonalidade um pouco mais. Então, você não está promocionando gelo no inverno, que ninguém quer. Mas assim, a primeira fornada de panetone, em outubro, novembro, merece uma boa divulgação. Ah, mas eu vou falar de preço baixo. Estou falando de você divulgar, de você aumentar o interesse daquilo e de você já começar a criar um hábito de consumo antecipado. Se for necessário, faz com preço. Se não for necessário, faz de outra forma. Porque promocionar panetone na primeira semana de janeiro é óbvio, né? Aí tem dois por um, fim de feira. Mas isso também destrói a sua marca. Então, você não está construindo o hábito. Para mim, assim, promoção é um mal necessário. Ela existe para deixar a marca blindada na sua imagem de custo-benefício. Mas ela é capaz de me ajudar a criar novos hábitos de consumo. Então, use a seu favor. Não fique refém da promoção. Ótimo. É uma carta na manga, né? É que nem equipes de vendas bem treinadas. O que eu recomendo? O desconto é uma ferramenta. Não é um padrão. Tem muita equipe de vendas que está mal acostumada. Está aculturada no desconto. Então, só vende na base do desconto. Viciou o cliente. Viciou. Então, ficou refém do desconto. E, às vezes, até viciou o cliente. Agora, quando é uma carta na manga, tem um efeito colateral, mas faz parte ali para você ir empurrando o negócio, o crescimento do negócio, batendo as metas e tudo mais. João, como é hoje a estrutura do seu time de marketing? Tem pilares? Tem sub-áreas? Fala um pouquinho desse design do time e dos pilares que estão no seu guarda-chuva. O que você tem que olhar no dia a dia? Então, hoje, na minha posição, eu cuido de tudo o que você vê com a marca McDonald's no Brasil. Isso inclui as campanhas, as promoções, inclui o desenvolvimento de produtos, as pesquisas, inclui a precificação, o aplicativo, tudo do digital, de performance, inclui as análises de vendas e inclui até a visibilidade do ponto de venda e os planos que a gente faz em cada restaurante, os planos locais. Porque a gente tem mais de mil restaurantes no Brasil, cada um merece um plano local por causa do seu contexto. Então, é um guarda-chuva marketing e vendas aí, né? É. A gente não tem a área de vendas, né? A gente tem a área de marketing e a área de operações que operam os restaurantes. Então, é como se fosse marketing e vendas ou marketing e digital. A gente chama só de marketing. Tá, tá. Agora, como é que é a estrutura? É uma estrutura diferente. Nunca havia em outra empresa e também não existe em outro McDonald's do mundo. A gente fez aquilo que, com o tempo, a gente foi vendo que funcionava melhor. E vou te confessar que a gente muda a estrutura a cada dois anos, tá? Porque as coisas estão mudando muito rápido. Hoje, eu tenho três áreas. Eu tenho uma área que chama Brand Growth. Usando aí a tendênciazinha do Growth, né? Até para o pessoal mais jovem querer fazer parte disso. Esse grupo fica pensando 80% do tempo, como fazer a marca ser mais desejada pelos meus clientes. E 20% do tempo, como vender mais. Eles são menos curtoprazistas, tá? Então, eles fazem todas as pesquisas com consumidores. Eles desenvolvem os novos produtos. E eles fazem todas as campanhas de comunicação junto com a nossa agência. Aí, eu tenho outro grupo que se chama Sales Growth. Que é um público que pensa 80% das vendas, 80% do tempo, como vender mais. E 20% do tempo, como construir a marca. Eles estão olhando quanto vendeu hoje no almoço. Cada tipo de ticket, cada tipo de ponto de venda. Cada produto, cada tipo de cliente. Eles estão vendo quantas pessoas abriram o aplicativo. Quantas pessoas abriram o meu e-mail marketing. Quantas pessoas clicaram nesse cupom. Quantas pessoas resgataram. O que mais tinha naquele ticket. O preço. Tudo. Variáveis de curto prazo. É esse time que troca a verba de performance no digital? Tá tudo aí. Legal. É uma galera que tá pensando venda. Então, curtoprazistas. Hoje, a venda... O almoço não foi bom. Resolve na janta. Essa é a mentalidade. E tem meta diária ou semanal? Cara, a gente tem acompanhamento diário. E a gente tem projeção diária. Mas não é uma meta assim que toca o sino, se bate. Mas assim, gente. A gente imaginava, pelas condições normais de temperatura e pressão, que venderia tanto. Ficou acima ou abaixo. Como é que você sabe se tá bom ou se tá ruim? Se ficou acima ou abaixo do projetado. E aí tem todas as variáveis que afetam o nosso negócio. A meta mesmo é mensal. É. Porque assim, cara, se um dia faz sol ou faz chuva... Faz muita diferença, né? A gente tem dois mil quiosques de sobremesa no Brasil. Que vende Sunday, Casquinha, McFlurry. Cara, choveu, fez sol. A venda... E quantos restaurantes do normal do McDonald's? Tem mais de mil, tem mil e setenta mais ou menos restaurantes. E tem mais de dois mil quiosques de sobremesa. Inclusive, João, vê se eu tô certo ou errado. É difícil até novos pontos de vendas para novos franqueados e novas unidades, né? Ou tem uns espaçozinhos aí? Tem muito espaço ainda. Tem muito espaço ainda. Nos Estados Unidos tem mais de quinze mil McDonald's. Uou! Aqui tem mil e pouquinho. Então tem espaço pra caramba ainda. Então dá pra crescer muito ainda. Dá, dá. Interessante. O mercado brasileiro ainda tem muito poucas redes de alimentação. Pensa, nos Estados Unidos, cada esquina, cara, tem quatro, cinco bandeiras. Verdade. Verdade. Lembrando do sanduíche, por exemplo. É in-out, tem o Panda Express que eu gosto lá. Tem, enfim, tem muito mais opções. Five Guys. Burger King, Wendy's, Carl Jr. Five Guys. O Subway, 7-Eleven. Cara, cada cantinho que você vai ter um monte. Aqui ainda tá começando. Agora, será que lá não tem mais cultura de se comer fora do que no Brasil? Tem, né? De comer fora e de comer no carro. E de comer muito. Por isso que o mercado nos Estados Unidos é diferente, né? É realmente lá, tem um posicionamento de comida bem de preço mais acessível. É diferente. Aqui ele é um pouco mais aspiracional. Ele tem um negócio mais dos bons momentos. Então, Mac é Mac. Mac no Brasil é diferente. Boa, boa. Concordo. E o terceiro time, João? Então, Brand, Sales e Trade Marketing, que é o pessoal que fica o dia inteiro nos restaurantes, no ponto de venda, cuidando do merchandising e ajudando o restaurante a vender mais com algo local. Então, um McDonald's que fica do lado de uma faculdade, um que fica num shopping, um que tem parede e parede com concorrente, um que é 24 horas, um que tá do lado de um cemitério, cada um deles tem um público diferente e tem uma dinâmica diferente e tem um mix de produtos diferente. Então, a gente tem a liberdade. O menu é o mesmo, mas você pode destacar mais um produto ou menos. Você pode fazer um preço diferente. Os preços não são tabelados iguais no Brasil inteiro. Você pode colocar alguém ali no farol, fazendo uma dancinha e apontando que tem o drive. Ou você pode colocar um esforço de marketing digital ali no bairro. Ou você pode colocar um carro de som gritando. Ou você pode fazer uma parceria com a faculdade do lado, dando desconto para os alunos. São muitas possibilidades. Então, esse pessoal fica fazendo isso. Lá em Doverlândia, o que funcionaria é o carro de som. Lá, a melhor mídia de performance. Porque lá é aquela cidade, João, que quando você chega, se você não tomar cuidado, você sai dela e nem percebeu. Quando eu nasci em Doverlândia, tinha 4 mil habitantes. Hoje tem uns 10 mil mais ou menos. Mais que dobrou nesses mais de 30 anos de existência. Um dia vai ter um McDonald's lá. Um dia vai. E, João, como é que tá o seu gás, o teu entusiasmo para esse novo momento aí do João como speaker, como empreendedor? Pô, eu tô muito feliz, cara. Porque tô recebendo muitos convites. Eu acho que esse outro mundo se abriu pra mim de uma forma muito legal. Sendo muito bem recebido. Então, eu tô fazendo um monte de palestras. Tenho a minha imersão. Quem tiver interesse, pode entrar lá no Instagram. Link na bio. Você pode passar um fim de semana comigo. Não só aprendendo marketing, mas marketing com propósito. Aprenda a vender muito mais, mas entenda por que você quer vender muito mais. Dando aula em vários lugares. Tenho meu livro. Certamente vai ter um segundo livro em breve. Participando de conselhos, mentorias. Então, esse é o novo momento. Tô bem animado. Principalmente porque acho que isso enche o meu coração de uma coisa que vai além, sabe? Eu gosto muito de vender Big Mac, batata. Gostei muito dos anos que eu passei no Mac. Mas quando a gente tem a capacidade de deixar algo no coração das pessoas. Que muda um pouquinho a relação delas com o trabalho dela. Isso enche o meu coração de uma coisa diferente. Então, eu acho que isso, pra mim, é o que principalmente me move. Que legal. Eu não sei se eu vou ganhar mais ou se eu vou ganhar menos. Mas isso importa um pouco menos agora. É, veremos. Porque, ó, vice-presidente de multinacionais, assim, ganham dinheiro, viu, galera? Dono, dona de empresa. Quem ficou com vontade aí de contratar o João, prepara o caixa pra fazer uma proposta. Boa! João, eu sou publicitário de formação, né? Então, veio uma pergunta aqui no meu coração que tem tudo a ver com esse métier do publicitário e tudo mais. Que é assim, que fundamentos ou que reflexão que fala você pode trazer sobre a gente conseguir fazer um anúncio, uma campanha ou uma propaganda que seja criativa e efetiva? Tem um termo que eu uso que é criatividade efetiva. Porque criatividade lunática, né? Olha que negócio divertido, tá? Enfim, que não performa, não adianta, né? Então, o que você pode dizer pra gente, pra estimular os empresários aqui, as equipes de marketing, a terem essa criatividade efetiva, né? Vocês acertaram a mão em várias ideias, você comentou aqui, né? O Mac, deixar a marca, né? Com esse apelido gostoso, a festa do pijama do BBB. O que você pode dizer pra gente? Vamos lá. Olha, primeiro de tudo, eu sou claramente um profissional de marketing bem analítico. Eu gosto muito da parte inspiradora, a criatividade, a intuição. Mas eu gosto ainda mais dos números e dos resultados, das análises, das estratégias, tá? Então, pra mim, uma propaganda que é simplesmente original, diferente e não provoca nenhum resultado, isso não é marketing. Isso pode ser arte, mas isso não é marketing. O que a gente tem que fazer pra conseguir bons resultados? A gente tem que mover o cliente. Você consegue fazer isso de uma forma criativa ou de uma forma, talvez, menos diferente. Mas isso me importa menos. Eu tô mais preocupado é, esse investimento que eu tô fazendo, está movendo o meu cliente? Ele está fazendo algo diferente? Ele está considerando mais a minha marca? Ele está vindo mais na minha loja? Ele está comprando mais o meu produto? Ele está comprando mais aquela versão mais premium que ele não comprava antes? Se a minha comunicação é capaz de convencer o cliente a se mover numa nova direção, num novo hábito, num novo relacionamento comigo, pra mim, tá excelente. Ah, mas é um pouco mais do mesmo. Não tô nem aí. Ah, mas posso fazer isso de uma forma extremamente original? Talvez funcione ainda melhor. Agora, como que a gente descobre o que funciona mais e o que funciona menos? Fazendo. Uma dica prática. McDonald's, no passado, fazia uma grande campanha a cada três meses. Aí ia lá, se preparava, fazia um lançamento de produto com todo cuidado, todo carinho. Morria de medo de errar. Aí fazia pesquisa antes, durante e depois. Envolvia todo mundo, gastava milhões numa produção, de um vídeo bonito, porque não pode falhar. E pá, naquele trimestre investia tudo naquilo lá. Esse modelo ficou no passado. Hoje a gente tem menos campanhas e mais conversas. E eu aprendi isso com várias referências por aí. Uma delas foi a Anitta. A cantora Anitta, ela lança uma música por semana, cara. Ela não lança um álbum no ano. Ela lança toda semana, tem uma música. É um feat. Ela participa de um álbum de não sei quem. Ela lança um single. Ela faz um negócio viralizar. Ela tá o tempo todo fazendo. E aí tem um livro chamado Hitmakers, que eu adoro. Que fala um pouco da beleza de você fazer isso o tempo todo. Cara, jogadores de futebol que mais fazem gols, são os que mais chutam a gol. Cantores que mais têm hits, são aqueles que mais experimentam coisas. Pintores que mais têm quadros valiosos, são pintores que pintaram muitos quadros. Muitos quadros. Só alguns deles ficaram muito valiosos. Então, toda semana tem uma coisa, uma conversa nova do McDonald's rolando. Algumas explodem. Tipo Mac. Tipo Festa do Pijama. Tipo Maczice. E tem um monte de outras que ninguém nem lembra. A verdade é verdade. Eu fiz 50. Mas 3 explodiram. Como é que eu sabia? Fazendo. Eu não imaginava que esse negócio de McDonald's virar Mac ia ficar tão grande assim. Não imaginava. Eu postava mais a minha ficha em outra campanha, que não foi um grande hit. Mas tudo bem. É o cliente que escolhe. Ele gostou mais dessa música aqui. O que a Anitta vai fazer? Naquela música ali, cara. O pessoal tá gostando. Tô aprendendo sobre isso. Então, quer ser criativo? Gasta muita energia em... Cara, vai fazendo e vai aprendendo na prática. O que conecta mais. O que gera mais resultado. E concentra o seu recurso ali. Chuta mais a gol. Uau. Que lição, hein? Que lição sobre a efetividade. Mover o ponteiro, né? Marketing é mover o ponteiro, mover o mercado. João, imagina que o papai do céu, Deus, amplificou esse microfone seu aí, ó. E milhões de empreendedores, milhões de empresários vão ouvir uma mensagem sua aí, final de reflexão, ou... Enfim, qualquer fala que venha aí no seu coração, da alma, toda a sua experiência, deixa uma mensagem aí pra essa galera, pra minha nação empreendedora aí. E os empreendedores heróis desse país que estão movendo o ponteiro do emprego e fazendo a diferença na sociedade. Vamos lá. Empreendedores, empreendedoras, vocês que tem um negócio, você que vende, que oferece algo pro seu cliente. Eu queria dizer pra vocês. Vocês não vendem um produto ou um serviço pro seu cliente. Nenhum cliente quer comprar o que você vende. Seus clientes, eles não são clientes. Eles são pessoas. São homens, mulheres, são adolescentes, jovens, idosos, que precisam de uma ajuda. Ninguém compra uma furadeira, entende? Ele vai lá te pedir uma ajuda pra deixar a casa dele mais bonita. E pra isso ele precisa fazer um furo na parede, pendurar o quadro, ele tem pouco dinheiro no bolso e fala Marca, empresa, por favor, me ajuda. O seu papel é através daquilo que você sabe fazer. E você sabe que tem algo que você faz melhor do que qualquer outro. Você tem algo. Pega isso e entrega pro seu cliente com coração, com emoção, com a intenção de amar o seu cliente, melhorar a vida dele com isso que você tem pra oferecer. Você vai vender muito mais. Mas você vai conquistar algo que vai além das vendas, vai encher o seu coração de um propósito diferente do seu trabalho. Aí, show de bola. Nós temos um ritual aqui de encerramento do Pode Acelerar, João? Bom, eu vou contar um, dois, três, eu falo pode, mandando a minha energia pra galera e você fala Acelerar. Beleza? Boa, vamos lá. Combinado? Com a força da marca Mac, hein? Vai! Então eu falo pode e você acelerar. Um, dois, três, pode! Acelerar! Acelerar! Acelerar!